Alô, minha gente! Na hora de votar pelo futuro da Bahia, para o trabalho continuar por todo o Estado, é só contar comigo, viu? Assim, um, dois, três, quatro, é Félix! Seja Félix, seja feliz, é o voto certo, sua história é quem diz, não é de agora, já é tradição, o trabalho é a sorte. Bom dia, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês todos, e eu só quero agradecer, agradecer pelo passado, e por meu pai, que já foi votado aqui, e que já foi votado aqui, e que já foi votado por essa cidade do Bahia. Vamos fazer esse país o mais grande que ele merece, vamos ter orgulho do Brasil, vamos botar o Brasil no coração! Um, dois, três, quatro, Félix Júnior, deputado federal!